Ó, gente, eu tô aqui na loja Bazuca, centro de Alcântara, né, São Gonçalo. Eles estão com bastante embalagens, tanto pra Halloween, quanto para o dia dos professores. Essas daqui estão sem preço, né, de caixinha assim, tá vendo? Essa abóbora aqui tá R$ 3,24, tá vendo? É uma embalagem também bem diferente, tá vendo, pro dia Halloween, tá vendo? Tem essas daqui também e tem pro dia dos professores, vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui tá R$ 3,24, cabe oito docinhos, brigadeiro, trufas, né, R$ 3,24. Tem outra aqui também, vou mostrar aqui pra vocês. Eu achei bem legal pro dia dos professores, tá vendo? Tá com algumas opções bem boas aqui, tanto pra Halloween, quanto para o dia dos professores. Tem outra opção que eu vi aqui também, a loja tá bem cheia, por isso que eu não tô conseguindo mostrar tudo pra vocês. Ó, cabe quatro doces aqui, tanto brigadeiro, quanto trufas, R$ 2,43, também pro dia dos professores. E tem outras aqui mais antigas também, que são aquelas caixinhas com a escrita FLOR, que tá vendo? Essa já é de datas comemorativas anteriores, que tá R$ 2,97 cada. Mas pra dia dos professores e Halloween eu tô vendo bastante opção aqui. Eles estão com artigos decorativos também, tá vendo? Pra mesas, coisas de festa, né, decorativo, também com tema Halloween. Formas aqui tá com pouca opção, tá, gente? Então não vou nem mostrar pra vocês não, porque não tem muita opção de formas, nem de três partes e nem a simples. E o preço aqui também não tá muito bom não, tá R$ 7,92 cada uma, já vi mais barato. Inclusive essa semana mesmo eu mostrei pra vocês aí da Vivian Festas, que tem até formas na promoção lá por R$ 3,99, R$ 4,99, né? Então de forma aqui tá bem fraco, tá? Coberturas fracionadas aqui também tá com preço surreal, de muito caro, tá vendo? Mostrei pra vocês aí essa semana na Vivian Festas, que tá valendo mais a pena, que tá bastante caro aqui, se comparado a outras lojas, né? Eu tô vendo essa cobertura aqui, edição limitada da Top Haralds, tá vendo? Cobertura Milk, que contém licor de cacau. Eu já vi mais barato em outras lojas, tá, gente? Mas eu tô querendo até fazer uma resenha pra vocês aqui no canal, mostrando, né, se ela é boa, se ela vale a pena. Lançamento aí, edição limitada da Top Haralds, com licor de cacau, cobertura com licor de cacau aí, parecido com a linha da Cical, né? Vou tentar experimentar aí, trazer aqui no canal pra vocês. Até as coberturas da Top Haralds aqui tá bem mais caro, tá vendo? R$ 34,20, R$ 29,70, R$ 29,70, não tô achando que tá valendo não, gente. Só mesmo de embalagens pro dia dos professores e Halloween que vocês vão encontrar opções aqui. Agora, cobertura funcionada, formas, essas coisas, não tô achando positivo vir até aqui não. Então, vamos lá.